1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brilhou nos meus Seu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Essa mulher que adoro Não posso esclarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Este centro meu destino Sofrerei até morrer Ai meu ser Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Música 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 Música